E acabou a quarentena Menina, acabou a quarentena É o que menina? E vai ter seu João? Vem que embora, a gente vai fazer um forró hoje Eu já tô mudando as coisas aqui já O candinheiro se apagou O sanfoneiro curtilou A sanfona não parou E o forró continuou Ó meu amor, não vá se embora Fique mais um bocadinho Se você fosse um nego, chora Vamos dançar mais um piquinho Quando eu entro numa farra Não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O candinheiro se apagou O sanfoneiro curtilou A sanfona não parou E o forró continuou O candinheiro se apagou O sanfoneiro curtilou A sanfona não parou E o forró continuou E o forró continuou O sanfoneiro curtilou O sanfoneiro curtilou O sanfoneiro curtilou O sanfoneiro curtilou O que é isso?